Opa, Renan, seguiremos acompanhando. Agora vamos com imagens ao vivo para você. Falávamos há pouco sobre o Fórum Econômico Mundial de Davos, de um painel com a participação de Fernando Haddad e Marina Silva, que tem início. Vamos acompanhar. E, recentemente, ela se mostrou eleitoralmente viável. Contudo, eu penso que o presidente Lula fez uma coalizão ampla de forças, já no primeiro turno das eleições, depois, no segundo turno, ampliou ainda mais e hoje ele conta com uma base de sustentação, que, apesar da sua relativa fragilidade, em virtude da maneira como os partidos se organizam no Brasil, ela é robusta o suficiente para enfrentar os desafios que a extrema-direita acaba por nos fazer enfrentar. E eu acho que a resposta do dia 8 de janeiro foi uma resposta institucionalmente muito importante. 27 governadores, todos os governadores eleitos, os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, juntos, tomando as medidas cabíveis para pôr ordem na bagunça que foi armada para o dia 8. E eu penso que o êxito foi muito grande. Nós afastamos o governador, interviemos numa Secretaria de Segurança Pública. Em menos de 24 horas, a questão estava resolvida com centenas de presos que depredaram os prédios históricos de Brasília e que agora vão responder pelos seus atos, incluindo aí os financiadores desses atos, que não estavam em Brasília, mas que já estão identificados e passarão a responder pelo que patrocinaram. Eu vejo essa questão com preocupação, em virtude de que não é confortável você ter uma oposição extremista. Não é confortável. Tudo que nós precisamos é ter partidos comprometidos com a democracia se alternando no poder. E infelizmente não é disso que se trata no Brasil. Mas eu creio que sob o comando do presidente Lula e com um espectro amplo de personalidades dispostas a colaborar com o governo, nós vamos ser bem-sucedidos na nossa tarefa. Muito obrigada, ministro. Ministra Marina, gostaria, por favor, também compartilhar suas perspectivas desses acontecimentos. Obrigada, Marisol. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade desse painel. É muito emblemático que estejamos aqui, a ministra do Meio Ambiente e o ministro da Fazenda, fazendo um debate sobre as perspectivas, o futuro do Brasil e, como disse o ministro Haddad, a possibilidade de superação das imensas dificuldades que estamos enfrentando. Eu concordo inteiramente com o ministro Haddad quando diz que não é confortável para nenhum governo ter uma posição ou posição de extremistas. Por outro lado, o governo brasileiro tem a compreensão de que esse fenômeno não acontece só no Brasil. Esse é um fenômeno que ocorre no mundo e, obviamente, que as democracias estão trabalhando muito fortemente para enfrentar essas situações que são desestabilizadoras, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico, social, das políticas públicas e das perspectivas para os investimentos, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, não queremos nos confortar. Não, mas isso que aconteceu no Brasil também aconteceu no Capitólio, também aconteceu em outros lugares. Não queremos esse conforto. E é por isso que o que o ministro Haddad acaba de dizer é muito alentador, porque tivemos capacidade de resposta em poucas horas, isso demonstra que as instituições estão fortalecidas e de que mesmo com uma sociedade dividida, com 60 milhões que votou no presidente Lula e 48 milhões que votou no Bolsonaro, uma parte, mesmo daqueles que votaram no Bolsonaro, não concordam com os eventos extremos que foram praticados naquele dia. Então, a minha perspectiva é de que temos um fenômeno internacional, mas vamos evitar todos os esforços internos para estabilizar a nossa democracia. E não só a democracia brasileira. É fundamental que olhemos para o que acontece na América Latina. E esse esforço será um esforço em parceria, um esforço conjunto. O presidente Lula já está com viagens programadas para que possamos fazer, digamos, essa ação solidária, que terá que ter sempre uma resposta de natureza econômica, social e política. A estabilidade democrática passa pela nossa capacidade de darmos respostas para os graves problemas sociais, ambientais e de investimentos para novas perspectivas para o Brasil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.